E começou nesta terça-feira a operação integrada de segurança dos Jogos Rio 2016. Para garantir a tranquilidade da população e dos atletas, as forças de segurança pública, defesa civil e ordenamento urbano passam a atuar nos centros integrados de comando e controle do Rio de Janeiro e das cidades onde serão realizados os jogos de futebol. São mais de 50 instalações olímpicas que passam a ter a segurança garantida pela Força Nacional de Segurança Pública a partir desta terça-feira. No evento que deu início à operação, o ministro da Justiça explicou qual a responsabilidade do efetivo na segurança olímpica. A partir de hoje a Força Nacional assume todas as instalações políticas, assume não só a segurança patrimonial dessas instalações mas também o perímetro de segurança, o acesso, a entrada, a saída já se aclimatando, já se preparando para o momento que as delegações irão chegar porque também será papel da Força Nacional realizar a segurança interna dos eventos. O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 também participou do evento no Rio e disse que está confiante em relação à segurança das Olimpíadas. O esquema de segurança montado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, feito pelo governo brasileiro, através do Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, ele foi aprovado pelos expertos do Comitê Olímpico Internacional. Então não existe no mundo ninguém que tenha trazido qualquer questão, já que essas informações foram passadas ao mundo inteiro.